Srs. telespectadores, neste momento estamos no gimnasio municipal da Céia Mojir das Cruzes, no qual houve um grande evento, um jogo de basquete entre Bauru e Mojir Hervor. E falando de qualidades, falando de coisas boas, a gente tem aqui ao meu lado uma das grandes estrelas que passou por Mojir Hervor. Estou um tempo machucado, agora voltou para Bauru, mas o carinho do povo moleano continua grande pela humildade, simpatia e qualidade deste menino chamado Larry Taylor. E aí, boa noite. Estou me sentindo bem, né? É muito bom sempre voltar, sentir esse carinho aí que os torcedores têm para mim ainda. Têm muitas amizades aqui e sempre vai ser gostoso voltar aqui e jogar. Agora você vê o carinho que a imprensa tem por você. A gente já fez, estamos fazendo essa entrevista, já fizeram e tem uns colegas de profissão que estão esperando a gente terminar para pegar o Larry Taylor. É isso mesmo. Eu fiquei triste por causa do jogo, mas feliz aqui com todas as pessoas aqui, com você, que sempre me dá muito carinho e eu sempre estou muito grato do carinho que recebo. A gente se vai despedir de você porque tem mais gente esperando, você tem que viajar. Muito obrigado mais uma vez, Larry, por você estar no programa de Miguel Chileno. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você. Boa noite. Seus telespectadores, mais uma vez com Larry Taylor aqui no gimnásio. Se você escutou, gostou, pode colocar, inscreva-se no canal do Miguel Chileno. Na parte técnica, Eric Quezada e nos comentários, Miguel Chileno. Aí sim, muito obrigado.